E olha, são constantes as reclamações sobre o não fornecimento de água e no Conjunto Jardim, em Nossa Senhora do Socorro, recebemos um vídeo da telespectadora Valéria dos Santos. Ela disse que desde a semana passada a comunidade está sofrendo com a falta de água. Põe aí na tela do BG. A gente aqui da região Conjunto Jardim está sem água, já faz desde quarta-feira, meu dia, que faltou água. Olha como está, olha. Deixa eu mostrar. A gente estava carregando água, sabe? Carregando água. E a mulher, até a mulher disse que a fonte, a praga da fonte secou. A mulher aqui. A gente agradece aí a interação, a participação da telespectadora Valéria dos Santos. Nós enviamos esse vídeo que acabamos de mostrar para o superintendente da DES, o Marcos Roberto. Foi averiguado o que estaria acontecendo e hoje, bem cedinho, eu já falei com a telespectadora Valéria e ela garantiu que a água já voltou. Olha que coisa boa. Após a cobrança aqui do Balanço Geral, nós temos enviado esse vídeo para o superintendente da DES, então o serviço de água voltou. Vamos aplaudir então, Coxinha, porque aí se tem água, a comunidade fica feliz. A comunidade tem como tomar banho, tem como tomar café, tem como fazer a sua higiene. A gente fica feliz também com esse retorno. Obrigado.